Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo questões aplicadas em concurso. Essa questão é um problema de frações, e nós estaremos fazendo dessa forma, né? De forma aritmética, né? Usando os nossos conceitos de frações, tá bom? Então, gente, é uma questão aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela diz o seguinte. A soma de dois números é 125. Um deles é igual a dois terços do outro. A diferença entre o maior e o menor número nessa ordem é... Vem aqui cinco itens. Vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. Qual deles será o correto. Vamos lá, gente. Gente, olha só, o grande detalhe aqui é entender o seguinte. Se um número é dois terços do outro, esse outro é três terços. Quando eu falo assim, ó, dois terços do que eu tenho, é porque eu tenho três terços. Sempre isso. Então, se ele fala que um número é dois terços do outro, o outro será três terços. Vamos ver a soma deles, quanto nos dará? Olha só, um deles é dois terços e o outro é a unidade, né? É o três terços. Dois terços mais três terços, isso dá cinco terços. E esse cinco terços não é a soma dos dois números? E isso é equivalente a 125, foi dado no problema. Gente, olha só. Se cinco terços valem 125, equivalem a 125, é como se você dissesse assim, ó. Cinco laranjas custam 125. Quanto custa uma laranja? Uma laranja, ou seja, um terço, é equivalente a quanto? 125 dividido por cinco, isso dá 25. E quanto é o meu número? Ele não é três terços? Olha lá, três terços equivale a quanto? 75. Perfeito, gente? Está claro? E aí eu vejo o seguinte, ó. Se um terço é 125, não é isso? Quem será dois terços? Ah, dois terços será o dobro, né? Duas vezes isso, uma laranja custa 25, duas laranjas são 50. E ele pergunta a diferença entre esses números. E a diferença entre esses números será quanto, ó. 75 menos 50, isso dá 25. Perfeito, gente? Um outro detalhe, se ele quer saber a diferença, bastaria eu ter feito, ó, três terços menos dois terços. Não seria? Era a diferença, ou seja, essa diferença é um terço. E a gente sabe que um terço é 25. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida, essa foi rapidinha, né? É uma questão bastante simples, a resposta certa está na letra A, 25. Agora, a gente resolveu aqui usando os conceitos de fração, sem colocar incógnito, sem colocar letra, né? Eu sempre procuro fazer essas questões, né, sem usar álgebra. E vou até explicar a vocês, porque eu durante muito tempo, né, há muitos anos, dei aula para crianças, né, nessa faixa do quinto ano, do quarto, quinto ano, sexto ano. Então, a gente não tem álgebra para eles, né? Então, a gente tem que ensinar aritmeticamente. E a gente fez aqui aritmeticamente, perfeito? Sem usar incógnito, tá bom? Só usando os conceitos de frações. O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Fica daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. É um site especializado no ensino fundamental de matemática. Por lá tem toda a matéria, tá? A matemática do ensino fundamental está lá completinha. E tem um detalhe importante. É um site 100% gratuito. Ou seja, você não vai pagar nada, não vai ter despesa alguma, perfeito? Então, você que é concursando, né, tá se preparando para o Enem, para o vestibular, Para um concurso público, gente, a dica está dada. O nosso site Matemática Muito Fácil contempla certamente boa parte do programa que consta do seu concurso público. Então, não deixe visitar o nosso site. E ele é 100% gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E nós já temos mais de 2 mil videoaulas. Então, você que está se preparando para um concurso, gente, olha aí a dica, né? São duas dicas. O nosso site, o matematicamuitofácil.com E também, né, e também o nosso canal aqui no YouTube, o canal Professor Luiz Fernando Reis. É muito conteúdo para você se aprimorar, melhorar, né? Se preparar melhor para o seu concurso público. Gente, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. Estarei fazendo essa mesma questão daqui a pouquinho, na próxima videoaula, usando aí os conceitos alzébricos de problemas do primeiro grau. Gente, obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula.